Fala galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock, estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de PES 2019 e hoje pessoal vamos aí para mais um episódio da nossa série MyClub na raça nosso time do MyClub aqui com jogadores meio ridículos né galera, jogadores de churrasco que estamos tentando aqui mitar em cima dos outros né, hoje nós vamos enfrentar aqui o time do Vasco né e o nosso time está vindo de derrota para esse jogo aí pessoal, já tenho problemas aqui no setor do meio campo e do ataque Conoplianca no vermelho, Sanches também no vermelho, vai entrar ali o Rock Mesa e o Esquerdo na esquerda Ih rapaz, o Camara está vermelho também, deixa eu dar uma olhada aqui no Bruno Viana Será que vale a pena hein galera, o Camara é bom hein, deixa eu dar uma comparada rapidão aqui Antes que o tempo acabe, olha o Camara é muito melhor no toque de bola, melhor na marcação, na velocidade Puta que pariu, e agora hein Será que dá certo isso pessoal? Acho que não Deixa eu mudar aqui para o Camara, vou deixar ele mesmo Bom, vamos assim mesmo né, para que pôr um cara que está bom, mas também não serve para nada né É melhor deixar o vermelho jogar né Deixa eu ver o time do meu adversário ali, tem Hazard, Samu Castilejo Tem um time rápido ali pela lateral, tem que tomar cuidado aí com a minha zaga né Essa aqui é aquela série, todo mundo aí está curtindo né pessoal, muito obrigado aí Não esqueçam de deixar aquele like, compartilhe com os amigos aí E sejam adeptos também ao Mike Clube na raça né cara Isso aqui, aí é onde você mostra como se joga um PES raiz né galera Com o time meio merda né, jogando meio que na malandragem em cima dos outros e vamos lá Com essa partida aqui, Rock Mesa Vamos ver qual é que é do nosso adversário hein, já vem com o Hazard ali, levando perigo Tô louco para ver como é que o Camara vai se comportar jogando vermelho Então passa ele, o Betancur já errou Recupera o Miranchuk Um dos craques do time, você que não conhece o Miranchuk Não perca ele jogando, altas lambanças, vamos lá Vem para cima o Zaragoza Então passa aqui para trás Zaragoza sendo Zaragoza né, com jogadores de churrasco Vamos que vamos Betancur Já dá o passe ali para o Miranchuk O Vasco rouba Opa Bola fica ali com o goleiro E sai tocando aqui o Vasco Tentando fazer cobertura ali com o Betancur Tem que marcar um pouco a distância Vamos lá Boa Michael no desarme Trazendo o Michael Tentou o passe Foi muito forte ali para o Borja Sai tocando aqui, vamos lá Tem que me virar aqui hein pessoal Sai tocando O Miranchuk perdeu a bola no meio Vasco toca ali para a lateral Samu Castileiro É ele em cima do Camará Tentou o passe O chute para fora Vamos lá gente, vamos lá Tem que estar com o bate aí no meio campo O Roque Mesa Onde ele estava hein Estava com a mão no pingulinho O Roque Mesa Não deu marcação nenhuma ali no meio Sai jogando aqui o Zaragoza Messi É o homem que tem que carregar o time nas costas aqui no ataque O Messi Olha o Vasco chegando de novo Olha a lerdeza da zaga Olha o gol do Vasco 1x0 Ei meu Deus hein Contra-ataque Puta que pariu Contra-ataque nas costas da minha zaga Não pegou na velocidade hein Ah meu Deus Vou ter trabalho hein galera Vamos lá Savic Sai tocando Olha o Zaragoza Tento o passe por aqui O Dedé fica ali com ela Preciso voltar mais rápido na marcação Agora deu certo Betancur Inverte a jogada Messi Miranchuk Tentei a tabela aqui O esquerdo ali Nossa senhora Vai filho Vem pra cima ali o esquerdo Cruzamento do esquerdo É velho Vamos lá cara Empata o jogo aqui o Zaragoza com o Miranchuk O nome dele É isso aí garoto Vamos lá Jogo empatado Jogadinha aérea Quem cruzou foi o esquerdo galera Eu nem vi né E vem o Vasco 22 minutos O time reagiu bem hein Olha falha na zaga de novo A defesa do goleiro Tem que tomar cuidado aqui atrás O Boateng Olha o Boateng Você tá fazendo aí na zaga meu filho Você é o único na zaga Que recebe um salário alto Você tem que jogar bem Honre o salário hein velho Pelo amor de Deus Os outros jogadores jogam por comida hein velho Vamos lá É o único que ganha dinheiro aqui é ele Vem pra cima ali o Hazard Tenta o passe Marco o Rojo Ih rapaz Saiu errando ali o Marco o Rojo Não pode dar uma dessa Betancur Ander Herrera O esquerdo já tá todo cansado Meu Deus Lá vem a jogadinha ali O Camará pelo lado Nosso time que ficou Três jogos invictos aí Ganhou três jogos seguidos Na última partida Acabou perdendo feio hein Boateng Sai tocando Vasco tira Olha o esquerdo Ah não O esquerdo não tá cansado não Vem trazendo o esquerdo Carrega bem Já toca ali com o Borja Borja Belo Passe ali do Borja Deixou o Messi Na cara do gol Futeou aqui filhão Vamos lá Belo gol hein galera Que passe ali do Borja O Messi se posicionou muito bem No meio da zaga Vamos lá Pode comemorar muito não Porque já viu né Nossa zaga aí Não tá aguentando Na correria não Vamos lá Betancur Sai tocando a bola aqui O Betancur Borja Esquerdo Olha o Messi entrando Ah não Cacete Essa bola ia parar No pé do Messi O cara foi esperto Ali na zaga Até agora vai dando Um jogo bom Miranchuk 36 minutos 2 a 1 Zaragoza Vira o jogo Ainda no primeiro tempo Messi Atrai a zaga ali O Messi Tentou a correria Fica com a bola Ali o Vasco Sai tocando Cuidado Cuidado Olha a jogada Rock mesa Ah meu Deus O que o Boateng Tá fazendo aí Velho Porra O Boateng Tô jogando De lateral Ali cara Não sai daí não Fica aí quieto Aí cara Olha a jogada Ali do Vasco Eu tô falando Puta vida Ó o Boateng Ó o Boateng Porra Tio Pelo amor De Deus Cara O Boateng Perdidaço Ali dentro Da área Ah não Cara 2 a 2 Empata Ali o Vasco Puta Que bosta Tava com o jogo Na mão Tudo igual De novo Aqui o Zaragoza Vai ter que se virar De novo Sai tocando Aqui o Vasco Ander Herrera Tocou Olha aí Cuidado Gente Olha o zagueiro Passa na frente Da bola E não pega a bola Começou a dar Tudo errado Ali pro Vasco Pro Zaragoza O Borja tá jogando No sacrifício Também Não tem ninguém Pra pôr no lugar dele É foda Viu galera O trozamento Dos dois times É tão igual Deixa eu dar uma olhada Aqui É Melhor mudar Né pessoal Ou não Olha Estou numa Numa Estou numa Dúvida Aqui Deixa o Camaro Ou tira Sei lá Deixa eu colocar Ele aqui De defensivo Pelo menos Ele de defensivo Ele não Ele não vai se embaralhar Tanto na zaga Jogador no vermelho Pessoal Ele Até a movimentação Parece que fica bugada É um negócio Meio estranho Que acontece Vamos ver se o Camaro Fica mais esperto Ali atrás Vem tocando o Vasco Começa aqui o segundo tempo Vamos ver se a gente consegue Reagir de novo Borja Tenta o lançamento O Borja tá mal também Meu Deus Miranchuk A torcida já avisou Que se perder Outra vai ter pedrada Vamos lá Vem pra cima Ali o Messi Belo Passe do Messi Olha o Borja Devolveu Messi na jogada Errou Olha o passe Aqui pra trás Vamos lá Betancur Tenta o passe Roque Mesa Errou Na jogada Ali o Roque Ah, mano Não acredito Cara Pô, os jogadores Tão fugindo da bola Meu Vamos lá Gente Tá dando Que amnese Aí Minha nossa Senhora Os jogadores Do Zaragoza Degustam Um cogumelo No vestiário Está todo mundo Louco Olha o Vasco Sai tocando Por aqui Vamos lá Olha Olha o passe Isso Fica com ela Não, meu filho Pelo amor de Deus Pode fazer merda Isso Chuta pra frente Vai Minha nossa Senhora A Zaga Está adepta Lambança Nesse jogo Sai tocando Ali o Vasco Tenta o passe A bola Fica com o Sirigo Uai Clube na raça Galera É, meu amigo Só emoção Sai tocando Ali o Vasco Jogadinha Pela lateral O desarme Ali do Rock Mesa Borja Está cansado Também o Borja Que passe Do Borja Vem pra cima O esquerdo Na cara Do gol Esquerdo Não Demorou Ah Não Cara Era a chance Velho Olha o contra-ataque Do Vasco Ah Meu Deus O zagueiro falhou De novo Nossa O goleiro Pega Velho Vamos lá Fica lá E cá Vira um jogão Por aqui O time Erra o passe Eu vou matar Todo mundo Velho Serrar um passe Desse Você acha Cara Sirigo Fica ali com ela Olha a cagada Aí gente Pelo amor de Deus Miranchuk Vem pra cima Ali o Vasco Betancur Tentou dar o combate Ah Meu Deus Vem de novo O Vasco Os jogadores Ah Não Cara Eu tô falando Velho Porra De novo Outra Merda Na zaga Cara O que que Esse cacete Feio Desse zagueiro Meu Deixa eu ver Ah Puta que pariu A bola Passou o pé Do cara Porra Viu Ah Meu Deus 3x2 Galera Que merda Zagueiro Tava no lance Cara Vamos lá Olha o Messi Chegando E a defesa Do goleiro Puta O zagueiro Na bola Cara Ele fura a bola Mano Olha É a primeira partida Que Puta A zaga Tá ferrando Hein cara Tava indo bem O time Na zaga Nas outras Partidas Começou Chegou Como é que chama O time Já está No sapato alto Já Ganhou Três seguidas Achou que Tava tudo Uma maravilha Se ponha No seu lugar Velho Vamos lá Olha aí 76 minutos Nós vamos Chegando A segunda Derrota Consecutiva Chegou Batendo Ali o camarada É isso aí Meu filho Vamos lá Mostre Que você Está descontente Torcida do Zaragoza Já está abandonando O estádio Ali Estão todos Furiosos Vamos lá Nossa Duas derrotas Já Vamos que vamos O cara Está mudando O time aqui 77 minutos Uma pena Essa partida Consegui virar O jogo Tão rápido Botengue Finalmente Acerta uma Betancur Borja Talento Borja Tocou Vai Ficó Pegou a bola Ali o Borja Tenta trazer Para o lado Tenta segurar Errou É pessoal O time não está Numa partida Inspirada Realmente Vamos ter que Dar um chacoalhão No vestiário Um chacoalhão De manjubas Meu amigo Manjubada na cara Para ver Se o time pega Vamos lá Esse soco Já está Apostos Ali no meio Da torcida Maldito Time Borja Tenta o passo Aqui O Vasco Faz o desarme Ah Caceta O time do cara Está morto Também Engraçado É que O meu time Fisicamente Não está tão mal Os jogadores Têm estamina ainda Olha a chegada Do Vasco Chute para fora Quase 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 A gente Leva outro Aqui 3x2 Precisamos Dar um jeito De arrumar Essa zaga O time está Fazendo gol Mas ainda Está dando Um vacilo Monstro Na zaga Partida Anterior O goleiro Foi uma lástima Nessa daqui Foi a zaga Mesmo E na próxima Partida Eu não sei mais Quem eu vou culpar Vamos lá Vem para cima Ali o Vasco 90 minutos Tocou para trás Então o chute Ali Sai o velho Bom chute Churrasco 90 minutos Galera Só por um milagre Olha a jogada Vai acabar E acabou O juizão Não quis nem Deixar Tentar Oh juiz 3x2 Zaragoza É crise É crise 3 vitórias 2 derrotas Até agora O nosso técnico Já está Sob pressão Você vê Nem foi tanto O time dele Deu 5 chutes O meu deu 4 A bosta O goleiro Fez a diferença Para ele Ali também Mas Prejudicou muito O meu time Ter jogadores Jogando no vermelho O Borja Foi muito mal E o Camaral Ali atrás Também Perdido Boateng Também Mas é isso aí Galera Vamos que vamos Vamos reforçando o time E Clube na raça É isso mesmo É vitória Na derrota Desistir jamais Olha lá Subiu o overall Ali De ninguém E ganhamos O cara tinha menos pontos Do que eu Podia ter ganho Esse jogo Mas tá bom Galera Parabéns Para o adversário Tamo junto E vida longa Futebol aqui Até o próximo episódio Valeu galera Fui Tchau Tchau